Pessoal, bom dia! Domingo hoje nublado, o Rio Uruguai parece estar bastante cheio, né? Após as fortes chuvas, a travessia da balsa está normal, pelo que eu percebi aqui, está no meio do rio agora a balsa, também os barquinhos. A gente vai descer lá agora, pessoal, estou aqui no alto da Barra do Guarita, vamos descer no Porto da Barca, atravessar o rio aí, também Itapiranga, ver como é que está a situação do Rio Uruguai aqui entre Barra e Itapiranga. Em Mondaí, informações que temos lá da rádio Porto Feliz, é que a balsa em Mondaí, a balsa é um pouco menor, né? Já paralisou as atividades no final do dia deste sábado em Mondaí, que é aqui próximo, em torno de alguns quilômetros de Itapiranga. Vamos lá então? Fique com a gente, vamos descer lá agora no Rio Uruguai e ver como está a situação lá embaixo. Aguarda aí! Domingo dia das mães, a RSC 163, aqui na região é uma das poucas, né? Que está em boas condições de trafegabilidade. Vamos rumo ao Porto da Barca, em Barra do Guarita agora então, para ver aí, para tirar sua preocupação, né? O pessoal pergunta muito para a gente, como que está o Rio Uruguai, quantos metros, enfim. O pessoal se preocupa bastante que tem familiares, tem amigos por aqui, né? E nós do Portal Oeste Mania temos um compromisso com os nossos internautas em todo o Brasil. Por isso a gente vai até o local, a gente mostra para o pessoal ficar tranquilo em casa, porque a previsão deste domingo é de pouca chuva. Então, essa é a esperança também que nós temos. Estamos aqui embaixo então, no Porto da Barca, em Barra do Guarita. Conversei com o pessoal da balsa agora, em torno de 7 metros, aí está assim para o nível normal, o Rio Uruguai. Aqui, para quem não conhece ainda a região, aqui é o Rio Guarita, que desce aqui na direita do vídeo e desemboca no Rio Uruguai, aí sendo um afluente do Rio Uruguai. Vamos aguardar o barquinho para a gente fazer a travessia. A travessia da balsa, pessoal, está normal, uma balsa então. Aí faz a travessia, o normal é duas balsas, mas como o Rio está um pouco cheio, 7 metros acima do normal aí. Conforme publicamos também hoje pela manhã, que a balsa de Mandaí parou, né? Por 7 metros acima do nível normal, o Rio Uruguai. Da Ipiranga também apenas, então, temos uma balsa normal, a travessia, uma balsa. Aí os barquinhos também tudo normal por aqui. E a previsão é boa para hoje, só informou a gente aí que pouca chuva para hoje. O que aumentou o nível das águas foi a água que chegou aqui à noite, né? De Chapecó, né? Choveu lá para cima e chegou aqui à noite, então aumentou o nível das águas. A previsão para hoje é boa. Vamos atravessar e dar uma volta de barco então, pessoal, para ver como é que está a situação lá no meio. Aí, pessoal, então. Falta ainda um metro e pouco aí, dois metros, para atingir aqui a lancheria no porto, aqui da Barra do Guarito. Bastante forte a água, pessoal. Aqui no meio. Ele está enchendo ainda por hora, acima de 10 centímetros, para ver o que o pessoal nos informou aí. Pouco de madeira descendo lá. Olha, bastante galhos aí. Esse é sinal que está enchendo ainda. Mas, enfim, a previsão hoje é das melhores, né? Que, diminuindo a chuva nas cabeceiras do Rio Uruguai hoje, olha só. Dá um pouco de medo, sim, mas todo mundo decolete aí, tranquilo. Então, apesar de se acontecer algum imprevisto no meio do rio, no barquinho, o colete não vai salvar igual, né? Eu creio. Ajuda, com certeza vai ajudar. Vai ajudar. Mas, sempre com fé, né? Que... Que as travessias sejam as melhores. A preocupação do pessoal que filhota os barcos aqui é quando pega galhos aí na hélice dos barcos. Isso se preocupa bastante, né? Preocupa porque o galho pode danificar a hélice. Mas, enfim, tem mais barquinhos na água e o pessoal, um ajuda o outro. Aí, para dar segurança ao pessoal que atravessa aqui, né? O pessoal precisa atravessar, então não tem o que fazer. O pessoal que trabalha, o pessoal que mora do outro lado e passa. Hoje é dia das mães. O pessoal, então, precisa visitar a sua mãe, tem que atravessar o Rio Uruguai. Vai de balsa, vai de barquinho, enfim. O Rio Uruguai aqui é um dos pontos mais importantes, né? Do turismo da região. Natureza viva aqui entre os dois estados. Entre Barra do Guarita e Itapiranga. Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A balsa aí usa duas lanchas, pessoal, porque a água está bastante forte, né? Aí, em torno de sete metros, assim, no nível normal. Uma balsa faz a travessia normal, com duas lanchas aí. Até mais, se precisar. O pessoal tem até quatro lanchas, se precisar aí, para dar segurança na travessia. Travessia é tranquila, é segura, porque tem embarcação aí de qualidade. Inclusive, na semana passada, o pessoal aí parou, né? Uma balsa para fazer a manutenção. A manutenção é importante. O pessoal faz aí, periodicamente, as manutenções nas embarcações para dar segurança. Porque o tráfego aqui é muito grande. É como se fosse uma rodovia, pessoal. Então, o tráfego é muito grande e a segurança é importante. Então, aí, as duas lanchas. Uma lancha ajuda a dar apoio aí. Dar apoio para a lancha principal, aí o reboque da balsa, prosseguir a viagem. Vamos acompanhar a travessia da balsa também. Aguardem aí. Chegando aqui no porto de Itapiranga, Santa Catarina, agora, então, pessoal. Realmente, está bem cheio o rio aí. Vamos torcer, né? Que não chova realmente muito hoje. Porque após aí os nove metros já começa a se preocupar mais, né? Até os oito, nove metros é mais tranquilo. Não atinge muito as casas aí, as margens do Rio Uruguai, né, pessoal? Então, acima disso, realmente, a gente não gosta de preocupar ninguém. Mas acima dos nove metros, com certeza, todo mundo fica preocupado. Mas, por enquanto, tudo tranquilo por aqui. A gente tem compromisso em informar os nossos internautas. Então, a gente vem pra cá, mostra realmente como que está a situação. Está tudo estável, por enquanto. Travessias normais, claro, com maiores cuidados aí. Duas lanchas, enfim. Os barquinhos também com cuidados necessários. Pois desce muita madeira, muitos galhos aí. E isso gera mais preocupação e maiores cuidados quanto às travessias aqui no Rio Uruguai e também lá no Rio Guarita. Você curta a nossa página do portal, a gente quer que você curta a gente, curta a página do portal West Mania pra acompanhar tudo que a gente faz por aqui. A gente tem um compromisso com os nossos internautas aí. Mais de um milhão de internautas que seguem a gente durante o ano. Então, a gente quer fazer um trabalho bem interessante de informações, comunicados, divulgações de marcas, de empresas, de eventos, enfim. Nosso compromisso é com você. Então, curta a nossa página do Facebook. Vai em Ver Primeiro lá, em Curtir, Seguir. Marque Ver Primeiro lá em Seguir. Quando a gente entrar no ar aqui com mais materiais novos, você vai receber em seu Facebook automaticamente. Tá bom? Fica aí, vou mostrar mais pra você a travessia. Olha lá o barco no meio do rio, vindo bem, com calma, com segurança. Água muito forte, quem tá lá no barco, com certeza, gera um pouco de medo, mas a travessia tem que fazer, né? Aí até, até quando é possível. Pessoal aí descendo do barquinho, né? Vamos ver se nós conseguimos falar com alguém como é que foi a travessia aí. Vamos ver se você se assustou. Aí uma mamãe aí atravessando, buscando a Catarina visitar os filhos, né? É. Bom dia, tudo bem? Como é que foi a travessia? Foi bem, graças a Deus. Foi tranquila? Com medo, mas deu pra gente. Dá um pouco de medo? Dá, é, um pouco de medo. É, mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Que bom. E a senhora é mãe? Ela e a senhora. A senhora é mãe, então parabéns pelo seu dia, felicidades. Vocês moram aonde? Miraguaí. Miraguaí? Vem passear na casa dos familiares de Itapiranga? Tenho aqui que mora ali. Uma filha, então bom passeio, forte abraço, parabéns, tá? Valeu. Obrigada. O pessoal vai atravessar também o Correio Grande do Sul, visitar a família, visitar a mãe, né? Aqui atravessaram o barquinho agora. Bom dia, Gabriela. Clécio, Clécio, como é que foi aí? Parabéns pelo seu dia. Clécio. Bom dia. Parabéns pelo seu dia, dia das mães. Hoje, a gente já boticava a barra do Guarita, né? Foi legal a travessia? Ah, foi. Deu medo? Não, não, bastante medo. Acostumada já, né? Não, não, o rio tá muito cheio, tava com muito medo. Mas foi boa a travessia, então? Tô com as pernas bamba. Bom passeio pra senhora, visitar os familiares aqui em Itapiranga. Obrigada, vou visitar a minha filha, meu querido. E feliz dia das mães. Obrigada. Felicidades. Valdir, Gabriel, também aí, né? Acompanhando a esposa. Aqui fazer um passeio hoje, dia das mães, né? Todo mundo vai visitar os familiares. O pessoal aqui, o Ezequiel, né? Vai visitar também a sua mãe, né? Lá em Jabuticaba. Bom dia. Bom dia. Aproveita e já manda um alô pra sua mãe. Todas as mães da região nossa aqui. É, quero desejar um feliz dia das mães pra minha esposa, pra Karina, pra minha mãe, a Clarice, pra minha tia Lice, que tá aí, pra todas as mães, então, de Itapiranga, da Barra do Guarita e desse Brasil afora, hein? Que Deus ilumine a todas. Muito bem, obrigado, Ezequiel. Valeu. Pessoal aí que vai fazer a travessia, com certeza, pro Rio Grande do Sul. O pessoal precisa visitar a sua mãe, visitar os familiares, então o rio tá cheio, mas vamos lá, né? Com fé em Deus e tudo vai dar certo. Pessoal, ótimo domingo a todos. Todos aqui estamos em Itapiranga e vamos rumo novamente à Barra do Guarita, também visitar a minha mãe lá e todas as mães da região. Um forte abraço. Retornando, então, agora para a Barra do Guarita, deixando Santa Catarina e indo agora para o Rio Grande do Sul. Com fé em Deus, né, pessoal? Quando o barco chega mais no meio, tem a correnteza mais forte, né? Olha quantos galhos, quanta sujeira. Olha lá, quanta sujeira. Isso significa que tá aumentando bastante o rio ainda, pessoal. Olha só. É. Aqui a gente vê mais de perto, no meio, né? Vamos rezar e vamos torcer que o tempo hoje mude, né? E não chova muito, principalmente nas cabeceiras lá do rio Chapecó. E, pois, se chover aqui na região de Itapiranga, isso não muda muito para nós aqui, mas também para baixo, né? Isso também, lá para baixo, vai prejudicar também. A previsão para nós aqui é boa hoje. O pessoal tá rindo aqui no barquinho, mas tá com um pouco de medo, né? Normal. A gente sempre tem fé. Não aconteceu nenhum acidente aqui no Uruguai ainda trágico, assim. A gente também reza. Nossa Senhora dos Navegantes também está lá em cima no morro, né, pessoal? Para cuidar todo mundo que passa por aqui. Então, olha só. Madeiras aqui. É realmente um material bastante forte, assim. Mas o pessoal nos chama muito na nossa rede do portal West Mania. A gente não vence a responder aí as mensagens. Então, a gente prefere vir gravar um vídeo do local, como está a situação. Não é tão preocupante ainda, porque não atingiu ainda casas, né? Você pode nos informar nos comentários. Comente abaixo como que está o rio aí em sua região, além do rio Uruguai. Se você tem alguma informação importante para nós, por favor, comente aqui abaixo. Isso vem ajudar as pessoas que assistirem esse vídeo, as pessoas que acompanham a gente, tá bom? Aí o barco balança. O pessoal ri para não chorar, né? Mas é assim mesmo. E você, Sandro? Está com um pouco de medo aí? Hã? O Sandro, que é itapiranguense, está vindo visitar aí a sua sogra em Barra do Guarita, né? Sim, sim, sim. Não, mas está tranquilo mesmo. Nem falava de medo, homem? Não, tranquilo, né? Tranquilo, né? Acostumado, né? Acostumado na versão do Guaianado aí. Quantas vezes. Isso aí. Aqui é o rio Guarita, pessoal. O rio Guarita, aqui é onde o pessoal também deixa ancorada aqui as lanchas da empresa aí da Barca Aliança, né? A outra barca também está aqui, ó. Mais uma barca lá. Embarcações de travessia normal da balsa com duas lanchas aí, tranquilo, tá bom, pessoal? Um ótimo dia a todos, feliz dia das mães, todas as mães de todo o nosso Brasil que acompanham a gente. Comente abaixo aí o nome de sua mãe, comente aí os parabéns para a sua mãe também. Um abraço, pessoal. Até mais. Chegamos em terra firme, tá? Enfim, graças a Deus. Aqui o nível da água, pessoal. Não, falta em torno de dois metros por aí, né? Para subir aqui o piso da lancheria. Mas se estabilizar, informações do pessoal do barquinho aqui, faz travessia do Basílio da Gama para Itapiranga. Ele informou que ainda está a uma média de 15 centímetros por hora, né? É alta. Realmente é uma média alta. Mas isso com certeza vai baixar durante o dia, porque essa água que está chegando aí é a água que choveu ontem durante o dia ainda, pessoal. Nas cabeceiras do rio Uruguai. A balsa aí. Olha o pessoal do Jabuticaba lá, olha o Denis lá. Bom dia. Tudo certo aí? Visitar os familiares em Itapiranga. Familiares em Itapiranga, vamos passear? Vamos passear aí, então. Boa travessia aí. Vai baixar, vamos rezar para baixar hoje, tá bom? Um forte abraço. Pessoal aí que vai visitar os familiares, as mães, enfim. Todo o Brasil, né? Hoje, muita gente na estrada para visitar a mãe. Todo o cuidado possível com o trânsito, pessoal. Ultrapassagem perigosa, não ultrapasse. Tá bom? Faça o seu passeio com segurança. Velocidade baixa, normal, sem exagero. O nosso recado aí é você ter uma boa viagem, visitar a sua mãe, o seu familiar. Porque muitos acidentes acontecem aí por imprudência no trânsito. Ultrapassagem perigosa, em curva sensualmente, não ultrapasse. Se não tiver certeza, tá bom? O apoio da retro aí para a balsa, ela está além do porto, né? Por causa do nível da água. Então, sempre tem um apoio da carregadeira quando a água está alta para... Para iniciar a travessia aqui do lado da Barra do Guarito. A previsão é de aumentar, é claro, com certeza vai aumentar mais o rio um pouco hoje, né? Mas a esperança é que a chuva diminua e isso vem ajudar também. Principalmente a chuvarada. A chuvarada diminuir, isso é o mais importante. Porque a água está chegando agora, que choveu ontem. Então, isso vai aumentar mais. Informações agora do pessoal aqui da balsa. Que vai aumentar mais, né? Mas a esperança é que se parar a chuva, todo mundo está mais tranquilo. Você percebeu que a água é mais forte do lado de Itapiranga, né? Para a balsa iniciar a travessia. Porque a curva do rio lá, ela corta reto e pega mais no porto de Itapiranga. Lá é mais difícil de a balsa iniciar a travessia. Aqui do lado da Barra do Guarito, ela saiu melhor, né? O rio Guarito agora, quando o rio Uruguai está um pouco mais alto que o rio Guarito, o rio Guarito não fica empurrando muito, assim. Mas ontem estava difícil de encostar a balsa na Barra do Guarito. Porque o rio Guarito estava um pouco o nível mais elevado que o rio Uruguai. Aí a balsa inicia a travessia para o lado de Itapiranga novamente. Travessia normal. Com segurança. Vamos acompanhar um pouquinho a travessia, como é que... Como é que é lá no meio do rio. Como que é a... A correnteza lá no meio. Não esqueça, comente abaixo aí, se você tem familiares na região. Se você... O nome da sua mãe aí para... Manda um alô para a sua mãe. Mande aí também nos comentários como que está... Aprevisando o tempo na sua região. Quantos milímetros choveu nos últimos dois dias. Se tem algum rio próximo aí. Como que é o nome do rio. Se está elevado ou está normal. Enfim. Fale um pouco aí. Ajude a gente. Fale um pouco dessa situação. Que já assusta bastante a região, né? Porque em 2014 teve uma grande enchente aí. Mas a gente sempre torce. O objetivo da gente é informar. É comunicar. É divulgar. Mas a gente nunca... Quere que as coisas aconteçam. As coisas ruins aconteçam. A gente torce pelo melhor. Para que tudo se estabilize. E tudo volte ao normal. Esse é o nosso pedido. O nosso objetivo. E torcemos por isso. Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua audiência. Não esqueça. Curta a nossa página. Comente abaixo. É importante a sua participação. Compartilhe esse vídeo. Marque seus amigos. A gente desde já... Diz a você... Muito obrigado pela companhia. Por acompanhar as informações reais aqui na página do Portal West Mania. Notícias de hora em hora no portal westmania.net.